Ha 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 Eu só falei daquilo que eu sei Vem e me conta as histórias que eu é que vos contei Real como revias ao trem Tudo de ouro e o casei Eu sei que não regresso, estás presto no processo Por que eu falo de nexo que vocês não têm acesso E eu nem sou cereais, elas querem me fechar na box Sou tipo Rick Ross News de lijada boss Fox e o ginger man, I'm my niggas from the south Vá-los da Moreira Less Boy you better watch your mouth No doubt antes de falares da tropa Quando se estás perdido é melhor seguir a sua rota Só se apanham à cola Eles fumam tipo Brox E os tibes em Lisboa não gostam da rata Dos tropas, pra mim são anejotas Quando façam a Just Love Não deixei bem ninguém, a minha mente é muito tough Réculas são rough E tornaram-me o que sou Foi a verdade que eu lá vi, por isso é a verdade que eu lhes dou E aqui não te fica bem Falares do que não vivestes Fizeste e acontecestes, fumaste tipo bestes We already know Por isso é só bassofaria Nós estávamos lá sempre e a ti nunca ninguém te via E eu nem tenho beats Por isso eu rimo nos stage E mesmo assim eu sou mais real Que todos estes fakes Todos estes fakes Bacharas G2 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 Sempre vai haver falsidade Mas o tempo está escasso e os anos passam a grande felicidade Merdas de amizade Que é só um treze Quando desres conta por ti Já te perderam várias vezes São foros de tineira Por camarão que dorme onda leve E mesmo a merda que tomaste Com uma bala na testa mantém A energia positiva nesta vida que nos cria Harmonia dá-nos outra batida Pegar numa caneta e praticar galigrafia Escrever o que sentia e não O que tu mentias fazer O que deveria relatar o dia-a-dia Olhar pra tua cara Estapada numa pia Nicas Tenho o estilo e o puro raciocínio Todos são como eu Menos sem o patrocínio Não percebo o movimento Mas sim uma cultura Porque o movimento tenho é o que está na cintura I do 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 Backward penning paper Man I'm getting serious Não fez há muito tempo O bitch estava de férias But I've gone tedious Working on my weaknesses Now we on the level Coming round with your weaknesses Talk about beef Blood Chiefs Bugs Fogs Handcuffs More fogs All of us But trust Não há nada pra ti Nesta muralha Acredito na tua palavra Mas é só palha E os meus dreads Acreditam em Deus E na mortalha E os outros Gostam de masticar Em quem trabalha Isto é um jogo Se o que não te laves Não é preciso Não estou no manicómio Mas eu já perdi o comiço E em caso de ódio Vais sentir o teu óbito Mas não fales Porque os bumbos Vão fazer com que te cales Porque a scale Da pousada Vou entrar na badalada No stress Do stress Se faz aprender a lambada Então dança Cobras joelhos Te estica pança Olha para a diferença Estás careca Estou com tranças Percebeste? Apanhaste agora A gripe Ah né? Já passei por isso Estou na FGH IJKL Agora penso no papel E se estás não estou com meia Vou em busca do teu mel Hold up Is Gingerman Apple X Plus Grego Baixadas Chacal Afrofugas other videos Com blast A A A B B B B B B This is, this is Cross Music